Bom dia, eu sou o Zé. Bom dia, eu sou a Teresa. Somos casados. Nascemos há 31 anos na cidade do Porto. A cidade mais bonita de Portugal. Nós fazemos parte da família redentorista há alguns anos. Eu tinha 5 quando comecei a celebrar numa igreja redentorista. Eu fui um bocadinho mais tarde. Teria os meus 15 anos quando conheci o primeiro missionário redentorista. Apesar do crescimento de ambos na fé ter acontecido assim, junto da família redentorista, isso foi acontecendo em lugares distintos e só mais tarde é que acabamos por nos cruzar. Mas houve algo em comum que nos cativou aos dois em diferentes fases da nossa vida e que de alguma forma foi importante para nos sentirmos atraídos pelo carisma redentorista. Esse ponto em comum foi a procura constante por construir contextos comunitários. Foi assim que crescemos, em contextos comunitários, alimentados pelo carisma redentorista e com gente de todas as idades, que procuram aprender juntos o que é isto de sermos cristãos e o que é isto de seguirmos aquele homem de Nazaré. Sim, estas comunidades são formadas por muitos homens e mulheres, uns casados, outros não, uns com filhos, outros com netos. O que tem em comum é o desejo de viver do jeito daquelas primeiras comunidades de que nos falam os atos dos apóstolos. Ao longo do tempo fomos percebendo que estas comunidades abertas eram este contexto de crescimento na fé para os seus membros, mas fomos também percebendo que eram ao mesmo tempo um alimento para as próprias comunidades religiosas que as vão formando. E através desta abertura foi-nos sendo apresentado o Deus de Jesus e ao mesmo tempo, através desta abertura, fomos conhecendo o carisma redentorista que o dá a conhecer. Bom, este é um bocadinho o princípio da nossa história. O Deus de Jesus foi-nos sendo apresentado, sim, através do carisma redentorista e isso foi inevitavelmente moldando a nossa vida e transformando-a também. E é a partir desta base que nós nos últimos anos temos vindo a descobrir, assim de uma forma mais intensa, um caminho para dedicar a nossa vida toda a Cristo e à sua missão. E como o fazer juntos, como casal? Sim, nós fomos experimentando que Deus nos chama a uma vida missionária, como casal e dentro da família redentorista. E claro, quiserem-vos dar resposta. Então um dos pequenos passos aconteceu em 2018, depois de um importante período de formação e de discernimento. Em novembro desse ano fizemos o compromisso público com missionários leigos do Santíssimo Redentor. Um casal missionário, um casal redentorista. Ao longo do tempo fomos compreendendo de forma mais verdadeira que uma coisa muito importante para nós passa por não separarmos a nossa vida em diferentes partes, em diferentes peças. A peça de trabalho, a peça da família, a peça da fé. Fomos compreendendo que ser missionário é uma questão de identidade. Não é uma questão daquilo que fazemos num determinado período ou num determinado lugar, mas sim quem nós somos. Sim, no fundo queremos viver a vida apostólica, anunciando o Evangelho aos mais abandonados, vivendo em contextos comunitários e trabalhando em parceria com religiosos e outros parceiros leigos. Nós acreditamos que, dos muitos caminhos possíveis para realizar a nossa vocação, aquele que Deus anda a sonhar para nós e connosco, passa por um compromisso mais radical com a missão. E, no fundo, o que temos tentado é dar-lhe espaço para que Ele nos mostre como fazê-lo, tanto no presente como no futuro. No último ano, a nossa vida tornou-se itinerante. Iniciamos um projeto que consiste em visitar comunidades redentoristas à volta do mundo. O que nos moveu foi o desejo de conhecer mais histórias acerca da nossa família redentorista e partilhar as iniciativas missionárias que vão ser desenvolvidas nos mais de 80 países onde estamos presentes. e acreditamos que isto nos pode ajudar a uma maior consciência e vivência da solidariedade missionária sentida como tão necessária na nossa congregação. Pelo que fomos experimentando em Portugal e também pelo que fomos conhecendo, tanto na Conferência da Europa como na Conferência da América do Norte, fomos percebendo que o nosso carisma exige de nós uma abertura ao mundo. Nós não somos uma congregação de monges, mas uma família de missionários. E vimos isso, por exemplo, em Leviv, na Ucrânia, pela forma como as nossas irmãs missionárias redentoristas trabalham e vivem junto da comunidade de estudantes da Universidade Greco-Católica de Leviv. Vivem no corredor do primeiro andar da residência universitária e no hall, junto ao elevador frequentado pelos residentes, fica a capela da comunidade. Está sempre aberta e disponível para quem quiser fazer oração ou simplesmente silêncio. Estas nossas irmãs partilham os dias com quem ali vive e estuda e às vezes são mesmo companheiras de turma. Organizam encontros de formação, de partilha, de espiritualidade. Acima de tudo, estão sempre disponíveis para escutar, para conversar, para rezar e existe de facto uma grande familiaridade entre elas e os alunos que frequentam os corredores e os espaços da Universidade. É sem dúvida uma presença aberta, é uma presença disponível e uma presença próxima. É de facto uma missão muito bonita. Outro dos aspectos que nos chamou a atenção, à medida que fomos vendo e conhecendo diferentes iniciativas, foi o facto de não utilizarmos fórmulas ou modelos fechados na tarefa da evangelização, mas privilegiarmos, como ponto de partida da evangelização, o convívio e o diálogo com todos os homens e mulheres. Um dos lugares onde isso se procura de forma explícita é na nossa comunidade em Ghent, na Bélgica. A inexistência de fórmulas, um olhar atento aos sinais dos tempos, através do convívio com os homens e mulheres, conduziu a uma renovação missionária daquele lugar. O que de antes era um mosteiro antigo, fechado, com confratos sem esperança, tornou-se, pela ação do Espírito, num projeto de portas abertas e com vigor missionário renovado. Clemensport é o nome desta abertura. E é uma abertura a todos, em que não escolhe raça, cor, idade, género, nem sequer religião. E acontece num edifício muito bonito, onde sabe bem estar, e onde há espaço para fazer oração, onde há espaço para meditar, para estudar, para tomar café, para celebrar, para ser escutado. Sim, para ser escutado. E a verdade é que esta importância da escuta nos acompanhou muitas vezes noutras conversas que íamos tendo com mais missionários. O Ministério da Escuta é algo que está presente desde as nossas origens. E nós acreditamos que, de facto, é um dos meios privilegiados para a tal abertura ao mundo, o tal diálogo com todos, que são tão necessários na tarefa de evangelização. O curioso é que, ao longo do último ano, muitos confrados e leigos nos foram confidenciando que também experimentavam a urgência de uma igreja assim, uma igreja de ouvidos abertos, uma igreja capaz de uma disponibilidade nova, uma igreja capaz de sentar na mesa de um café com uma chávena na mão e à escuta do mundo. Estas conversas foram para nós um testemunho bonito do que o Espírito anda por aí a inspirar entre nós. Olhando as nossas constituições e fazendo o ponto com o que comentávamos no princípio deste vídeo, fica mais do que evidente que temos nas mãos a tarefa de formar comunidades com aqueles a quem somos enviados como missionários. Nós, quando pensamos nisso, o exemplo mais imediato que nos surge é a Welcome Home, que fica em Winnipeg, no Canadá. A Welcome Home é um projeto com já 25 anos e, como o próprio nome diz, é uma casa de portas abertas para acolher e toda pronta para formar comunidade com os últimos da cidade, de forma particular com os mais pobres. Esta casa foi sonhada por alguns religiosos e leigos redenturistas e tem como alicerces fundamentais a comunidade e a missão. Neste momento, na casa, vive um confrado nosso, um leigo e um estudante redenturista. Mas a vida da casa acontece de braço dado, com a comunidade religiosa que fica umas ruas acima e com muitos voluntários e leigos redenturistas que acreditam neste projeto e se dedicam a ele regularmente. É uma casa com muita vida. Há aulas de cozinha com mulheres e jovens, há manhãs de formação na fé, há encontros de apoio e de acompanhamento de gente que se procura libertar de vícios, há também ajuda com comida, com bens básicos, para pessoas que passam por alguma dificuldade financeira num determinado momento. Há toda uma programação diária em que a regra é só uma, portas abertas. E todos aqueles que procuram um lar, encontram-o aqui, aqui são bem-vindos. E entre si vão formando comunidade e que umas vezes ajudam e outras vezes são ajudados. E celebram juntos. Não é possível todos os domingos, mas mais de uma vez por mês fazem-nos juntos. É, sem dúvida, uma vida comunitária muito verdadeira. Assim, partilhamos apenas alguns exemplos da forma como nós, redenturistas, nos mantemos abertos ao mundo. De um modo como vamos procurando manter um diálogo missionário com os homens e mulheres de hoje, dispensando fórmulas evangelizadoras, e de como vamos continuando a assumir essa tarefa de criar comunidades missionárias. A boa notícia é que estamos convictos de que nos mais de 80 países onde estamos presentes, ainda haverá mais histórias para contar, também com alguns desafios. Continuamos na procura de uma fidelidade ao nosso carisma, sabendo que o nosso Mestre é Jesus e que o Espírito continua a chamar-nos para o anúncio da abundante redenção do nosso Deus. E vamos juntos!